Vitória é a certeza de tua força e tradição. Em campo a portuguesa, para nós será sempre o clima e campeão. É nas horas mais difíceis que nós temos que nos juntar. É nas horas em que nos sentimos embaixo, que nós precisamos nos levantar. Foi como fez o Japão, onde foi destruído e hoje é uma das maiores potências do mundo. Foi como fez a Alemanha, hoje é uma das maiores potências do mundo. Sendo totalmente destruído. Então é nesta hora que eu vos peço, vamos nos juntar todos. Para que todos sejamos o bastante o suficiente. Para que a gente possa amar São Paulo. E a nossa querida portuguesa que faz parte desta cidade que amamos e que nos abriu de braços abertos. Por isso não temos que ter indecisões. Temos que ter decisões, todos nos fortalecendo. Para que juntos possamos fazer mais e melhor. Viva o Brasil! Viva Portugal! Viva São Paulo!